Fala em Drivers, eu sou o Mike aqui do canal Drive e se você é um driver maneco, já deixa o seu like rasgado aí embaixo e se você é um novato no canal, é só metralhar o dedo aí no botão de se inscrever para não perder mais os conteúdos hoje não temos a caneca porque continuamos aí com o Mike na Copa, então roda a vinheta Então Drivers, hoje continuamos aí com o grupo D do Mike na Copa, se você perdeu os vídeos, eu quero registrar o cardzinho aí em cima corre que dá para votar ainda como funciona aqui o Mike na Copa, dou 4 opções por chave, vocês tem que escolher você aí que está assistindo, tem que escolher duas opções, justificando aí nos comentários do porquê do seu voto né, e hoje nós vamos com o grupo D, com a chave D aí, vamos para os italianos, né e a primeira marca, se você fala em Itália, não dá para parar aí sem citar aí a marca Ferrari, né tá o cardzinho aqui, tá aparecendo a S40, mas vocês votem pela marca em si, tá ok então o primeiro aí, eu que estou estudando para vocês é a Ferrari, né, famosíssima aí, né uma curiosidade, para quem não sabe, a cor oficial da Ferrari é amarela e não vermelha, né, se vocês pensarem ali, perceberem que o brasão da Ferrari carrega a cor amarela o vermelho ficou famoso por causa das competições em que a Ferrari adotou essa cor como segunda opção, vocês tem aí a marca que surgiu de uma treta, de uma rixa com o seu criador da Lamborghini, né, o criador da Lamborghini tinha uma marca aí de trator que comprou uma Ferrari e foi reclamar lá, o Enzo Ferrari, que a sua Ferrari só dava problema, né o Enzo de forma muito grosseira virou para ele e falou, construa seu próprio carro foi mais ou menos dessa forma, então o criador da Lamborghini pegou o motor de trator e criou seu próprio carro, começando assim o legado da Lamborghini então segunda opção aí, temos a Lamborghini a terceira opção é um clássico, né, desde os anos 60 aí, correndo pela marca tradicional aí da Le Manson, foi até campeã, né, no seu passado aí, representada pelo trevo de quatro folhas o quatro folio, né, que seria a Alfa Romeo está aqui então a terceira opção, carizinho aí, uma marca tradicionalíssima que já nasceu nas pistas de corrida e nós temos a quarta opção aí, uma marca que não é da Itália, né, é uma marca inglesa mas o que está fazendo com a opção aqui na chave da Itália, né é que nós temos outras opções também na parte dos ingleses então eu coloquei a Lotus, que também é uma marca aí famosa que nasceu aí pra correr também mas muitos dos seus carros lá da década aí de 80 a 90 tinha um estilo aí puxado bem pelos italianos, né então tá a quarta opção aí também, se você gosta também da Lotus então drivers, votem em dois e comentem aí embaixo justificando o porquê dos seus votos então a gente se vê aí com o Mike na Copa até a próxima